Olá, meus amados amigos intercambistas de todo o Brasil. Estou aqui com mais um vídeo, vaga, uma aula sobre Oman. Oman é um país... No vídeo anterior que eu gravei hoje, eu falei que tem um hotel cinco estrelas em Oman, que me pediu funcionários aqui pelo meu WhatsApp. E expliquei que Oman tem a terceira moeda que mais vale no mundo, mas senti falta de explicar o que é Oman. Então, vamos lá. Esse lugar do mundo tem muito petróleo. São países pequenos, muito ricos, e confesso que não me recordo se já mandei algum cliente para Oman. Eu acho que sim, mas eu não estou me recordando agora. Eu fiquei surpreso com a população. Em 2018, 4,8 milhões de pessoas. Então, é um país bem habitado, Oman. Então, o objetivo desse vídeo, como vocês me conhecem, é tudo que eu sei, eu passo para vocês. Então, é o Hotel Cinco Estrelas, uma rede importante de hotéis que tem no Brasil, tem na sua cidade, se bobear, para você visitar. Então, Oman fica grudadinho com Dubai. Dá para ir de bicicleta, dá para ir a pé. Então, onde termina Oman, começa os Emirados Árabes Unidos. Vocês estão vendo aí, né? Então, o objetivo desse vídeo é preparar os meus clientes, e para quem não é cliente ainda, dou uma aula sobre Oman. Aí eu cliquei em imagens, aqui tudo no Google, depois você dá um Google aí, e vi que é um lugar muito bonito, gente. Olha que legal. Essa parte do mundo, a gente não recebe informações, né? Só fica sabendo de homem-bomba. Agora, coisas boas, não tem. Então, 10 reasons to visit Oman. Vamos clicar aqui. Então, depois você dá um Google aí, olha cada imagem bonita. Eles chamam isso de oásis, que tem lá no meio do deserto. Então, tem deserto, tem montanha, tem praia. Olha que curioso. Dubai não tem essa geografia. Então, Oman, para você pesquisar aí, é aqui que fica o hotel 5 estrelas, que os meus clientes já estão falando hoje. Olha que lugar bonito, né? Esse oásis. Enfim, o mundo é tão grande, o mundo é tão bonito. E você ainda aí em Osasco, você ainda aí no Realengo, no Rio, onde vocês estão? Olha aí, olha. Você pode estar morando aqui sem pagar aluguel, sem gastar com alojamento, sem gastar com refeição, morando, trabalhando, sendo feliz, recebendo salários, sem impostos. Então, o objetivo desse vídeo agora é para você conhecer Muscat. Muscat é a capital de Oman. Lugar bonito. Lugar onde a nossa civilização começou nessa região do mundo. Se você procurar na Bíblia, você vai ver que essa região do mundo é onde tudo começou, a nossa civilização. É que tinha outros nomes. Depois aí quem estuda a Bíblia vai poder confirmar, né? Mas é tudo por aqui. O mundo, a civilização, começou nessa região. Lugares maravilhosos, paraísos bíblicos, digamos assim, que você vai conhecer. Então, o quê? Dez razões para conhecer Oman. Vamos ver aqui. Olha que oásis bonito. Não tem mais fotos. Aqui é um órgão do governo de turismo, que você pode ver também algumas informações. Olha que bonitinho aqui. São golfinhos, né? Então, olha que legal. Você pode passear de camelo na praia. Depois você vai ver os golfinhos. Olha o rio caindo aqui. Nossa, que vontade de cair nessa cachoeira, hein? Hoje que está calor, vai fazer uns 30 graus em Jundiaí hoje. Olha que vontade de estar aqui. Ah, eu vou correndo conhecer Oman. Então, o objetivo desse vídeo é para explicar um pouquinho o que é o país que eu também não conhecia, não me recordava. Peço perdão. Então, estamos aprendendo juntos. E eu não ia mostrar, mas eu vou, porque eu não resisto. Nós temos um canal, chama SoundCloud, onde a gente recebe muito áudio dos clientes pelo WhatsApp. E aqui é a única maneira que nós temos de poder contribuir e compartilhar. Então, depois você procura meu SoundCloud, Marcelo Toledo, você vai ver diversos áudios de clientes que a gente vai acumulando. E eu coloquei um hoje. Vamos ver. Eu chorei. Será que você vai chorar também ao ouvir? Presta atenção. Marcelo, bom dia. Tudo bem? Eu recebi ontem uma resposta do Five Palms do Meirá Hotel. E ontem eu já chorei muito. Eles receberam o meu currículo, né? Daí ele falou para a gente organizar uma Zoom Call, para a gente se conhecer face a face e discutir sobre a oportunidade de trabalho. Daí eu quero responder para ele. Eu ia responder o seguinte. Olá, vou te mandar aqui em português e tu vê se ficou bom ou... Vou te mandar aqui em português e tu vê se ficou bom ou... Estava tentando dar um pause. Simplesmente, o segundo hotel mais luxuoso de Dubai gostou do currículo dela, da ficha que a gente faz, o dossiê, e já convocou ela para a entrevista. Então, ela está emocionada, né? Porque é uma grande empresa e porque as coisas em Dubai estão voltando ao normal. Aí eu falei, eu ouvi esse áudio dela e falei, Pô, amiga, com essa animação, eu quero coisa melhor. Aí, olha o que aconteceu. Ah, Marcelo, eu estou bem feliz do que aconteceu. Tanta coisa ruim esse final de semana ali em casa, sabe? Com meu pai. Então, assim, desculpa se está parecendo que eu estou triste, mas não é. Eu estou bem feliz. Eu estou chorona. Ontem, quando eu recebi o e-mail, eu chorei um monte. Mas, assim, eu estou muito, muito feliz. Muito feliz mesmo, sabe? Eu nem acreditei quando eu abri o e-mail e ouvi aquela resposta, assim, sabe? Daí eu comecei a chorar. Minha mãe veio perguntar o que tinha acontecido. O que tinha acontecido. Daí eu expliquei para ela. Eu disse, é, guri, tu quer me matar de coração? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Mas, assim, eu estou bem feliz mesmo, sabe? Eu estava olhando ali, eu já tinha visto, né? Mas eu estava olhando de novo. É a cara da riqueza. É a cara da riqueza. Achei tão chique, tão bonito. Eu tenho profunda admiração pelo sotaque do sul do Brasil, né? Ela é de Santa Catarina, uma cidade pequenininha de Santa Catarina. Ela nos contratou em setembro, em dois meses. Já conseguimos para ela ir meio caminho andado. Agora ela está sendo preparada para fazer a entrevista. Os nossos clientes recebem a cola da prova. Recebem as perguntas que vão cair na entrevista. Como se preparar. Domingo, agora, vai ser a entrevista dela. Tenho certeza que ela vai ter um ótimo desempenho, uma ótima cliente. Essa aqui é a Fernandinha. Se é isso que você quer na sua vida, uma transformação, conhecer novos lugares, ser mais valorizada na sua carreira profissional, na sua vida pessoal também. Se tiver com probleminhas, quiser conhecer novas pessoas, né? Enfim, ano novo chegando é uma época de promessas. Então, como é que está a sua vida hoje? Pessoal, familiar? Principalmente você que está saindo agora de um longo relacionamento, né? Noivado, que não deu certo, um longo namoro, está infeliz. Então, está na hora de você conhecer pessoas novas, lugares novos, ser você nova. Então, eu já vou falar uma coisa agora para você. Falta um mês para o Natal. Dê um presente para você. Para de comprar. Vai chegar o seu décimo terceiro salário na semana que vem. Para de comprar os mesmos presentes para as mesmas pessoas. Seja egoísta nesse ano e dê um presente para a pessoa mais importante do mundo. Para você. Acredite no seu potencial. Confie em nosso método, em nosso processo. E vou te fazer chorar, mas de alegria, no que depender de mim. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.